Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank. Exatamente isso, C6 Bank. Limite em dobro. No mês de dezembro, até o final de dezembro, o seu cartão tem limite em dobro. Exatamente isso. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá Leandro, olá inscrito do canal Alta Renda, sou a Arimateca de Queimadas Paraíba. Leandro, estou aqui mais uma vez para lhe agradecer que em maio desse ano abriu uma conta no Santander, vim com o cartão free e seguindo todas as suas orientações, todas as suas recomendações e hoje Leandro, estou lhe informando aqui com o maior prazer do mundo, meu cartão Visa Infinite, o NIC do Banco de Santander. Muito obrigado Leandro, que todos continuem acreditando que conseguem seguir as suas dicas. Muito obrigado, tudo bom para vocês. Gente, o C6 Bank manteve o limite em dobro após o Black Friday. O C6 Bank manteve até o dia 31 de dezembro agora. Você vai poder usar o seu cartão e o limite dele é em dobro. Exatamente isso. Porém, uma ressalva. O limite em dobro não vai aparecer para você no dispositivo ou até mesmo na hora de você fazer a compra. Não vai estar disponível para você o limite em dobro. No entanto, o limite está lá escondidinho em dobro para você. Funcionará desta forma. Então, as regras serão assim. Coisa do vídeo? Não esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, curtir nossos vídeos e fazer aqueles comentários que só vocês sabem. Aqui no canal Cartões de Crédito e Renda. Obrigadão. Vamos continuar assistindo o vídeo? Eu vou comprar, por exemplo, este ringue fora, esse ringue tom, tum, 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 do canal. Dingombel. Vamos supor que este sininho custe, então, o valor de R$ 1.000. R$ 1.000 custa, então, este sininho e o meu limite no cartão disponível é apenas de R$ 550. Seu limite disponível, R$ 550. Custa R$ 1.000. Teoricamente, você não conseguiria comprar porque o limite disponível do seu cartão é R$ 550. No entanto, no mês de dezembro, o limite dobra. O limite disponível do cartão, ele dobra. R$ 550 dobrou R$ 1.100. Custa R$ 1.000. Pronto. Você vai conseguir comprar o seu dingombel, o seu sininho, aqui com o cartão do C6 Bank, devido ao limite em dobro. Vamos, então, a nota que o C6 Bank deu. Na tal C6 Bank, você tem milhares de ofertas na C6 Store e mais benefícios exclusivos. Olá, Leandro. Chegou o Natal do C6 Bank. Prorrogamos nossos benefícios exclusivos para você aproveitar durante todo o mês de dezembro na C6 Store. Ganhe 6% de cashback em pontos. Três vezes pontos átomos e duas vezes o limite de crédito disponível no seu cartão de crédito. Em todas as compras feitas com o cartão do C6 Bank. Lembrando que o limite em dobro não vai aparecer na tela de limite do seu aplicativo. Mas não se preocupe, ele estará disponível até 31 de 12 de 2020 para você usar dentro do C6 Store. Então, dá uma olhadinha nessa simulação que eu estou fazendo para vocês aí. Limite aprovado, R$ 2.000. Limite que você já utilizou, R$ 546. Limite disponível, R$ 1.454. Total disponível para você poder comprar, então, na C6 Store é R$ 2.908. que você pode parcelar sem juros, tá certo? E aí, dentro da loja do C6 Bank, C6 Store, você vai comprar o produto com o limite que está disponível para você. Imagine você querer comprar um celular. Você vai ganhar três vezes mais pontos, ganhar pontos átomos, junto ao C6 Átomos e também junto ao C6 Store. Você vai poder comprar com o seu cartão o limite em dobro. Lembrando que a data final é até 31 do 12. Se você tem uma conta no C6 Bank, tem um limite pré-aprovado e você aceite esse limite, para esse mês, o limite dele, então, está em dobro e você pode comprar tudo o que você quiser dentro do seu limite, dobrando, então, o limite que o C6 está dando para vocês. E, além disso, você vai ganhar mais pontos nesta campanha do C6 Bank. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Quadro Contas Digitais C6 Bank. É uma conta totalmente grátis, sem tarifa nenhuma, TEDs, DOCs, pagamento de contas, recargas, você não paga nada por fazer as operações e se você escolher o cartão Standard, Internacional, Mastercard, sem anuidade nenhuma e o programa Átomos, totalmente grátis. Quer o cartão Black? O cartão Black pode ficar livre da anuidade, gastando 85, gastando 8 mil ou mais por mês, isenta 100% a anuidade do C6 Bank Carbon, Mastercard Black. Ou, se você investir 150 mil no C6, isenta a anuidade também. Gastou de 4 mil a 7.999,99, 50% de isenção na anuidade. Tá certo? Pessoal, eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal. A todos vocês, meu muito obrigado. aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda sou Black Card Luxo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.